Olha, vocês estão falando de divisão, não daria para vocês pensarem na possibilidade de unidade? É para isso que eu estou colocando o meu nome à disposição, para a gente unir em Brasília toda a direita conservadora. Eu acho que eu consigo fazer esse diálogo com todos os segmentos e estou vindo com essa proposta. A minha pré-candidatura é de fato para a gente construir uma unidade na direita conservadora local, aqui no DF. Ministra, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. A gente vai voltar até falar da candidatura da senhora no DF, mas se por um acaso o presidente Jair Bolsonaro convidasse a senhora para ser candidata a vice-presidente na chapa dele em outubro, a senhora aceitaria o convite? Aceitaria. Se ele decidisse que esse é o melhor projeto e que eu seria útil ao governo dele, eu aceitaria. Gente, eu estou num projeto nacional com o presidente Bolsonaro e eu vou jogar no time que ele me escalar e na posição que ele me escalar. Se ele convidar e me explicar que eu seria necessária, útil, eu aceitaria sim o convite do presidente. Ministra, boa noite. Aproveitando o que a senhora falou aí em união para a sua candidatura do Senado, eu queria que a senhora falasse o que no tocante a direitos da mulher a senhora pretende levar para o Senado a proteção da mulher, a diminuição dos números de violência. Luísa, nós trabalhamos muito na pauta da proteção da mulher. Se vocês pegarem o relatório de tudo que a gente fez, vocês vão ter que reconhecer de fato que nós trouxemos, inclusive, para o protagonismo mulheres que estavam invisibilizadas. O presidente Bolsonaro sanciona, e isso é um trabalho, Luísa, de diálogo do nosso governo com a bancada feminina. O nosso governo dialogou com as parlamentares mulheres. 31 leis sancionadas, lembrando que algumas, inclusive, teve a nossa participação na construção final de redação, de emenda, aperfeiçoamento. Então, nós temos um presidente da república que finalizou positivamente a pauta da proteção da mulher. Nós temos como meta, nós tínhamos no Ministério, e o presidente Bolsonaro tem como meta, a dignidade da mulher. E a dignidade da mulher, hoje, Luísa, ela passa, inclusive, pela empregabilidade. Um dos maiores desafios que as mulheres estão encontrando nesse pós-pandemia é empregabilidade, sustento, alimento. E aí a gente vem muito com o discurso e com o debate e com o dinheiro para o empreendedorismo feminino. Acreditamos, Luísa, de verdade, que muitas mulheres se mantêm no ciclo de violência por causa da provisão. O provedor é agressor, o agressor é provedor. Então, nós acreditamos na autonomia financeira da mulher como uma porta de saída desse ciclo de violência. Então, o que a gente vai continuar? Firme, caminhando no sentido de quê? Mais emprego, empregabilidade, capacitação, as cooperativas. Por exemplo, Luísa, as marisqueiras que nós trouxemos para um protagonismo no governo Bolsonaro. Trabalhar as cooperativas com essas mulheres, créditos para essas mulheres. Também a gente tem outras mulheres de povos tradicionais aí que precisavam de incentivo para o empreendedorismo. Então, a nossa pauta vai ser dignidade da mulher. E quando eu falo da dignidade da mulher hoje, eu não posso falar, deixar de falar de empregabilidade, economia, capacitação, trabalho. Então, a gente vai continuar muito nessa linha. E, claro, não perdendo nunca o foco do enfrentamento a todas as violências contra a mulher. Todas, Luísa. E hoje a gente tem aí uma experiência do enfrentamento à violência política contra a mulher. Que vai ser, inclusive, Luísa, eu quero chamar a sua atenção e de todos que estão acompanhando, que vai ser a primeira eleição no Brasil em que a lei que tipifica o crime de violência contra a mulher vai estar sendo aplicada. E nós vamos trabalhar muito. Eu estou pré-candidata, mas tenho conversado com mulheres do Brasil inteiro. Nós vamos buscar a aplicabilidade dessa lei nesse pleito. Vai ser uma experiência, um exercício prazeroso da gente fazer a aplicabilidade da lei já nesse pleito. Agora, ministra, a senhora alterou o domicílio eleitoral pro DF, né? Quais são as ligações que a senhora tem com o DF? Por que essa alteração? Tem a ver com algum cálculo político? Eu moro no DF desde 98. Eu tenho casa em São Paulo, minha família é de lá. Eu mudo pra cá, final de 98. Eu moro aqui desde 98. Mas eu mantinha o meu domicílio eleitoral por conta de todo o meu trabalho com os políticos locais lá no estado. Então, eu mantinha o domicílio eleitoral. Transferi pra cá, porque como eu me filiei aos republicanos, eu transfiro o meu domicílio pra cá, porque estava na hora de fazer isso. Eu sempre adiei essa transferência também, porque sempre pensei, eu vou voltar pra São Paulo. É só mais quatro anos, é só esse mandato. Vou voltar e fui ficando. Então, eu entendi que era a hora de eu transferir o domicílio pra cá. Só que aí acontece o seguinte, quando eu transfiro o domicílio pra cá, havia a possibilidade de eu também me lançar candidata, pré-candidata. E acabou dando tudo certo. E eu estou aqui hoje, oficialmente, pré-candidata pelo republicanos ao Senado Federal, no Distrito Federal. A senhora vai, mas prefere, o coração da senhora preferiria disputar uma vaga ao Senado, ou está ao lado do presidente Bolsonaro numa chapa pra disputar a presidência? De verdade? Eu queria estar lá na minha chácara cuidando de crianças indígenas. Mas nesse momento, entendo que eu preciso participar do processo político eleitoral, unir toda a direita aqui no DF, e confesso pra vocês que eu acho que o Senado me encanta muito mais, porque eu quero muito ser presidente do Senado. Atenção, ó, o furo de reportagem. Serei a primeira mulher presidente do Senado. A conferir. Obrigado.